Os segredores são quase 3 milhões de investimentos no corpo de bombeiros imitados. Exatamente, é uma sequência de obras desde o início do governo. Nós estamos com entregas importantes de unidades padronizadas, dando uma sequência ao planejamento que foi estabelecido pelo governador Paulo Artung e da sua primeira passagem no governo, ainda lá no início de 2003. Modernizando o corpo de bombeiros, entregando unidades modernas, como a unidade padrão de Vila Velha. Se todo mundo prestar atenção nas unidades do corpo de bombeiros, todas elas têm o mesmo padrão arquitetônico, funcionais, atendem bem a população, acomodam bem a troca. E uma obra mais importante que é o centro de treinamento e capacitação, já sendo iniciada até a plenagem. Ou seja, é um local que nós vamos ter um centro de excelência para capacitar e formar nossos bombeiros, inclusive oferecer a nossa expertise em capacitação para outros bombeiros e para a iniciativa privada também. Obrigado.